Dois jovens tentaram roubar o carro ontem à noite lá nos bancários, foram perseguidos lá no Parque do Sol, tá? Lá no Portal do Sol aconteceu uma abordagem, tá? Lá no Portal do Sol, ali em Quadra Mares, um policial que estava paisana conseguiu fazer a rendição, ou seja, prender. Aí você vai ver a justificativa do menino por que ele cometeu esse assalto aí, me dá. Eu estava retornando à minha residência, na minha folga, no momento que me deparei com o veículo, tomei ciência, né, que teve um veículo, um gol branco, foi tomado por assalto. Visualizei a placa, constatei que era o veículo, como tinham dois informados que eles estavam armados, eu sozinho no meu carro, eu mantive, consegui contato com a guarnição do setor, do primeiro sargento Alexandre, a VTR da Seatu, foi quando foi mantendo o contato, dado o local exato que eles estavam seguindo, mantendo a devida distância, conseguimos fazer o cerco. A VTR da Seatu trancou eles à frente, né, fechou a via e conseguimos realizar a abordagem, que foi pego com eles, um revólver, uma arma de fogo, e os dois foram, foi realizada a prisão, conduzido aqui até na delegacia. Tomaram esse carro por assalto no alto plano, juntamente com eles, tinham o Clóssio da Cacique também, já no apoio. Aí o Cabo Emanuel, que vinha no AVTR, que vinha sozinho da BP Trance, deparou com os mesmos e foi passando a localização exata. Ao chegar no Portal do Sol, na principal do Portal do Sol, foi abordado, e foi recuperado o veículo e a arma que estava com eles. Isso é a precisão mesmo, isso é a precisão, é o coronavírus atacando todo mundo aí. É a precisão, o coronavírus, né? Tomar vacina, o mundo se vacinar, vocês vão ver o mundo diferente quando o mundo vacinar, né? Por isso que a gente reza, quando chega a vacina, graças a Deus, né? As coisas vão mudar. 12h32, agora 12h30.